Olá, é Carlos Pinheiro, poeta, escritor, ambientalista. Neste momento de quarentena, também pensei na questão de produzir textos para eventos especiais, e um desses eventos poderia ser de uma futura esposa querendo fazer uma homenagem para o esposo, lá no dia do seu casamento. Escrevi assim, também com aquela troca de olhares, a ponto de engasgar com a cerveja que você ingeria. Na sequência, ajeitou-se discretamente na cadeira, e continuou olhando-me, mantendo papo com seus parças. Meu amor, diz o velho ditado, que a primeira impressão é a que fica. Pois bem, eu também fiquei totalmente segura e temi ter queimado a minha fita quando deixei escapar uma risada alta após eu ter ouvido uma piada que um dos seus amigos havia acabado de contar. Levei a mão na boca e quase parecendo uma garotinha ridícula, sem graça, mas por sorte seus olhos permaneceram conversando com os meus, e não em direção a outra periguete na área. timidamente senti que você também havia sido atingido pela flecha do cupido. De súbito, o ambiente foi sacudido pelos acordes daquela que passaria a ser a nossa música, A Thousand Years, de Christina Perri. Nos dias seguintes, a troca de mensagens começou a ficar cada vez mais frequentes e apaixonadas. Aos poucos, seus sentimentos e suas atitudes demonstravam que você não era, na verdade, a minha metade. E para a felicidade das minhas expectativas, também demonstrava que você procurava uma mulher inteira para viver uma vida juntos. Aos poucos, fui conhecendo o homem honrado, atencioso, cavalheiro, mas também um pouco turrão. De repente, fui vendo que, apesar de ser fanático por futebol, você tentava ser simpático durante as compras no shopping center. Meu amado esposo e companheiro de uma estrada longa, não tenho dúvidas de que foi o amor que novamente fez eu recordar daquele nosso primeiro encontro, desta vez para abençoar a nossa união. Leandro Roberto, você pode ter certeza que de mim sempre terá uma mulher, esposa e amiga para estar junto de você em todos os momentos da nossa caminhada juntos, da sua amada esposa, companheira e amiga, Marta Helena. Obrigado por você ter visualizado este vídeo. Se desejar, compartilhe nos seus contatos. E boa quarentena para nós aí. Até breve. Beijos.